Ontem tinha sido publicada no Diário Oficial da União, uma portaria que revisava a lista de doenças relacionadas ao trabalho. Isso é muito importante porque existe já essa listagem, é uma atribuição do Ministério da Saúde, essa revisão. E ela ficou em consulta pública, ficou sendo avaliada por especialistas da área de saúde do trabalhador, da saúde pública. E ficou durante dois anos em elaboração para sair essa nova revisão. E aí saiu ontem, a gente ficou bem animado com essa revisão, que é uma coisa importante. Essa lista serve como um guia orientador para os serviços de saúde, para avaliação de trabalhadores, das pessoas de um modo geral. Às vezes a gente não tem a possibilidade do trabalhador ser atendido em algum centro de referência especializado. Então essa é uma lista que vem a facilitar a atenção à saúde do trabalhador de um modo geral. E depois da lista ter sido publicada ontem, hoje ela foi revogada. A gente ainda não sabe bem por que, estamos aguardando para ver exatamente o que mudanças vão ocorrer em relação ao que tinha sido publicado ontem. A lista foi publicada pela primeira vez há 20 anos atrás e ela tem uma certa periodicidade de revisão. Ontem saiu essa nova portaria com uma revisão da lista. As revisões, elas acabam incorporando novos produtos que chegam na indústria, novas formas de exposição. E ela teve um ganho, essa lista de ontem, que foi a questão também de incorporar alguns processos como da saúde mental e essa parte. E a gente não sabe exatamente por que essa lista, como eu falei, foi revogada e quais as alterações elas vão sofrer a partir de agora. Estamos aguardando então para saber o que tem acontecido. A Abrasco fez essa publicação hoje, uma nota de repúdio, porque considerou que a Abrasco é a Associação Brasileira de Saúde Coletiva. Então, os especialistas da Abrasco publicaram essa nota, falando de como tinha sido importante a revisão da lista de doenças que tinha sido publicada ontem. E que pode ser um retrocesso a gente ter suspendido isso, porque é necessário realmente que aconteça essa atualização com frequência. As doenças relacionadas ao trabalho, muitas vezes, elas são doenças que ficam muito ocultas nos serviços. A gente não sabe, não necessariamente quando um trabalhador está doente e ele procura um atendimento médico, um atendimento de saúde. Muitas das vezes, a sua doença não é relacionada à sua atividade ocupacional. Então, isso tem sido sempre uma grande preocupação. Eu, como trabalho na área de pneumologia ocupacional há muitos anos, não é raro que o trabalhador, quando chegue num serviço, ele tenha já andado por vários serviços e não tenha sido feito esse nexo causal que a gente fala. Que é relacionar a sua doença atual com o seu trabalho. Então, o que a gente considera como doença ocupacional? É aquela doença que é causada pelo seu processo de trabalho ou mesmo aquela doença que ele já tinha, mas que foi agravada em decorrência do seu tipo de trabalho. Então, um exemplo. Trabalhador asmático. Ele já sabe que tem asma há muitos anos, mas ele vai trabalhar numa indústria química que tem uma produção que acaba piorando, agravando a sua asma. Então, nós consideramos essa doença, o agravamento da doença, como um caso de doença ocupacional. Então, é importante que a gente dê visibilidade e discuta isso nos diversos serviços de saúde a essa questão. É importante que uma das primeiras coisas que a gente pergunte ao trabalhador quando ele chega é qual é o seu trabalho? Com o que você exatamente trabalha? Porque às vezes ele pode dizer, ah, eu sou secretária. A princípio, uma secretária tem um trabalho que, a princípio, é um trabalho administrativo. Mas a gente sabe de casos de trabalhadores que adoecem. Por exemplo, uma secretária que trabalha dentro de uma fábrica pode estar exposta a produtos químicos, a gases, vapores irritantes, que pode ter, por exemplo, doenças de vias aéreas, tanto rinites, faringites, mesmo quadros asmáticos, pneumonites químicas. Então, é muito importante que a gente conheça o processo de trabalho dos pacientes que procuram os serviços de saúde. As listas de doenças relacionadas ao trabalho, elas vêm como, vêm dar um suporte aos profissionais de saúde nesses diagnósticos de relacionar exatamente quadros que o trabalhador apresenta com a sua exposição no local de trabalho. Em relação à COVID, ela já tem sido reconhecida como uma doença relacionada ao trabalho para os profissionais de saúde. Mas há algum questionamento de que aqueles outros profissionais que também adquirem COVID no local de trabalho, que ela seja reconhecida também como uma doença ocupacional. Então, isso acho que é um dos principais pontos de dúvida em relação à portaria que foi revogada, a portaria que foi publicada ontem e revogada hoje, dia 2 de setembro. E é importante isso que a gente realmente discuta essa questão. Para os profissionais de saúde, o lidar com o COVID é um adoecimento realmente dentro do seu ambiente de trabalho, fruto do seu trabalho, ela tem sido entendida como doença ocupacional. E eu acho que é um ponto que pode causar muito interesse dos empresários essa questão. Porque quando você tem uma doença que você relaciona ao trabalho, ou esse adoecimento, o trabalhador adoecido, ele tem algumas vantagens, como, por exemplo, uma estabilidade maior no emprego, ele não pode ser mandado embora por um período maior, ele ganha essa estabilidade, ele pode ficar afastado pelo INSS por algum tempo. Então, isso acaba causando um custo mais elevado. E lembrando que essas doenças, elas precisam também de notificação compulsória para que a gente possa ter uma contabilização exata, real, desses casos. E a gente possa, então, estimar qual é o impacto disso na saúde dos nossos trabalhadores. A relação do adoecimento pela COVID é o ponto, eu acho que agora realmente mais nevrálgico dessa questão da revogação da portaria, muito provavelmente. É uma questão que a gente precisa debater com a sociedade e acho importante que as pessoas se manifestem também. Com relação a profissionais de saúde, como eu falei, não creio que vá ter nenhuma dúvida em relação a isso, porque realmente a gente tem essa caracterização. Mas muitas vezes não fica tão claro assim, por exemplo, a gente tem a questão de médicos, enfermeiros que adoecem por outras doenças, como, por exemplo, tuberculose. Em alguns momentos, quando a gente afasta esse trabalhador para o tratamento e a gente faz um laudo, nem sempre o INSS, por exemplo, reconhece como doença ocupacional. Então, em alguns momentos sim, em outros não. Então, isso também é uma questão que a gente deve pensar para outras formas de adoecer também. A tuberculose, para nós pneumologistas, é do nosso dia a dia de trabalho. E adoecer por tuberculose é considerado, ou deveria ser sempre, sem dúvida, um adoecimento, uma doença ocupacional. Mas nem sempre isso acontece. Às vezes a gente tem alguma dificuldade, sim, no momento de fazer esse nexo causal. Nem sempre, no momento da perícia, o perito entende assim. Acaba dando um afastamento por doença, mas não por doença ocupacional. E isso faz diferença. Do ponto de vista trabalhista, né? E do ponto de vista de benefícios para o trabalhador.